Morte. Todos nós já perdemos alguém chegado, um familiar ou um amigo. E não há dor maior na vida do que a separação entre entes queridos por causa da morte. Estamos na metade deste programa e ainda existem muitas outras verdades que precisam ser descobertas. A experiência mais trágica que passamos nesta vida, sem dúvida, é a morte. São laços de amor e amizade que são quebrados, levando um pedaço de quem continua vivo. Depois, ter que conviver com a ausência no dia a dia machuca demais. Os anos se passam, a dor diminui, mas a falta nunca mais será preenchida. Diante dessa dor, o clamor dos seres humanos é, para onde vão as pessoas depois que morrem? Onde está minha filha? Um homem perguntou-me chorando, em uma cerimônia fúnebre de uma garotinha de dois anos. As opiniões quanto ao assunto são muitas. Para uns, o espírito continua sofrendo, enquanto não forem acertadas todas as dívidas espirituais que foram deixadas na terra. Outros defendem que existe a reencarnação do espírito em outra pessoa. E há aqueles que argumentam dizendo que se a pessoa foi boa, vai para o céu, para o paraíso. O livro do Apocalipse nos traz as respostas. E precisamos mais do que nunca da segurança da palavra de Deus nesses assuntos tão difíceis. O inimigo de Deus, nos últimos dias, tem usado a curiosidade que os seres humanos têm com relação à morte como uma arma poderosa para enganar as pessoas e levá-las para longe da verdade. O objetivo do diabo é levar o ser humano a obedecer qualquer coisa e qualquer um, menos Deus. Ele, no passado, usou diferentes estratégias. E hoje, sua estratégia tem sido a despersonalização de Deus. Deus, assim, deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma simples energia que pode estar em todas as coisas e em todos os lugares. Inclusive, dentro do próprio ser humano. Com isso, o ser humano torna-se Deus e é levado a crer que a vida que existe nele é eterna. No livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Jesus apresenta-se como autoridade neste assunto de vida e morte. Acompanhe aquilo que o texto nos diz. A morte de Jesus e a sua ressurreição resolveram de uma vez por todas o problema da morte e do pecado que alcançou todos os seres humanos. E Jesus, por ter morrido e agora estar vivo, pode dizer com autoridade o que é que acontece quando uma pessoa morre. Jesus tem as respostas. Ele tem a chave. Você não precisa procurar em conchas, cartas ou até mesmo na palma da sua mão. A Bíblia nos mostra com precisão a resposta sobre o mistério da morte. Para entender a morte, antes, precisamos entender a vida. A morte é o oposto da vida. Em Gênesis, capítulo 2, verso 7, a Bíblia fala sobre a natureza do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano não tem uma alma, ele é. Entre ser e ter existe uma grande diferença. Alma vivente é a junção do corpo com o fôlego de vida que vem de Deus. No sentido bíblico, alma vivente é a mesma coisa que ser vivente. Quando você diz que na sua casa ontem à noite tinham 20 almas, significa que 20 pessoas vivas estavam em sua casa. Na Bíblia, a expressão alma nunca é relacionada a um espírito desencarnado. Há pessoas que acreditam que o corpo morre, mas a alma nunca morre. Pela descrição do texto bíblico, percebemos que o ser humano começou a viver quando o pó da terra juntou-se com o sopro de vida, ou fôlego de vida, que Deus soprou nas narinas de um boneco, feito do pó da terra. Isso significa que não existe uma alma independente do corpo. Somos uma combinação harmoniosa entre pó da terra e fôlego. A lâmpada não tem luz por si só, mas produz luz quando está ligada à energia elétrica, ao mesmo tempo em que a energia elétrica sozinha não ilumina a menos que esteja conectada com a lâmpada. A mesma relação acontece entre pó da terra e fôlego. Lâmpada mais energia é igual à luz. Pó da terra mais fôlego é igual à alma vivente. Quando o ser humano foi criado, Deus não havia planejado a morte. Ela é um acidente que aconteceu, um triste e trágico acidente. No Jardim do Éden, havia uma árvore em que Deus testaria a fidelidade e a escolha dos seres humanos. Logo após ter criado os seres humanos, Deus a divertiu. E o Senhor Deus ordenou ao homem, Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Para que os seres humanos continuassem vivos, havia uma condição a cumprir. Deveriam permanecer obedientes. O diabo é o sedutor de todo o mundo. Ele inventou uma mentira para Eva, quando ela se aproximou da árvore e começou a conversar com ele. Aqui está um grande perigo, um sinal de alerta. Com o diabo não se conversa. Ele é mentiroso e perigoso. Ele disse a Eva, Deus disse que se você comer desse fruto, você vai morrer. Eu te garanto, Eva, disse o inimigo, é certo que você não vai morrer. Podemos ser tentados a pensar, como é que Eva foi cair numa mentira dessas e trocar uma vida perfeita e eterna pela morte e as tragédias que temos que conviver hoje? O grande problema é que não foi apenas Eva e nem depois Adão. Nós também fazemos a mesma escolha. Isso mesmo, você e eu. Hoje, continuamos fazendo a mesma troca. Arruína-se a família por causa de cinco minutos de prazer. Não valorizamos o que temos até perdermos tudo. Escolhemos poder, prestígio, prazer em vez de escolhermos Deus. Muito tempo se passou, desde o pecado de Eva, e infelizmente, continuamos caindo na mesma armadilha. O diabo tem como sua principal motivação fazer o ser humano sofrer. Deus sofre quando você sofre. Deus chora quando você chora. Talvez, enquanto você está estudando essa série do Apocalipse, seu coração está batendo apertado por causa da morte de alguém. Amigo, amiga, saiba de uma coisa. Deus não é o causador da morte. Ele é a vida. Mas quando nos afastamos da vida, a morte passou a ser um terrível inimigo da nossa felicidade. A morte é a consequência do pecado. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz que Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Em Isaías, capítulo 51, verso 12, a Bíblia fala que o ser humano não é imortal. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temos o homem que é mortal? Romanos, capítulo 5, verso 12, apresenta como a morte entrou no mundo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Existe uma solução para o problema da morte. Jesus era o portador dessa esperança quando esteve aqui na terra. Um dia, Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. E as suas duas irmãs enviaram mensageiros a Jesus, falando da situação difícil que Lázaro estava enfrentando. Quando Jesus chega à cidade de Betânia, onde morava Lázaro e sua família, sua irmã Marta, correu ao seu encontro para lhe dar a notícia do falecimento. No Evangelho de João, capítulo 11, na história da ressurreição de Lázaro, Jesus explica o que é a morte. Acompanhe a leitura dos versos 11 a 14. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar-o. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. A palavra adormeceu expressa inconsciência, o que é confirmado em outros textos bíblicos, como, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando uma pessoa morre, quebra-se então a união entre o pó da terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Isso significa que é impossível aos mortos aparecerem para os vivos. Os mortos não voltam ao convívio dos vivos. Falar com os mortos não é falar com os mortos. Se eles não podem voltar, obviamente todo engano está sobre a responsabilidade do diabo. Não são os mortos que voltam para falar com os vivos. São os demônios enganadores e operadores de sinais e maravilhas que querem apenas enganar. Ele inventou a mentira e agora faz de tudo para convencer os seres humanos daquilo que Ele mesmo inventou. Você poderá ver essa mensagem todos os dias, através das novelas, dos filmes, no rádio, na TV, nos jornais, nas revistas espalhadas por aí. Lembre-se de uma coisa, os que acreditam na Bíblia não consultam os mortos, mas devem consultar a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 5, apresenta Jesus como o primogênito dos mortos. Que na linguagem bíblica quer dizer o mais importante, o primeiro, o preeminente. Considerando que Jesus não foi o primeiro a morrer e nem o primeiro a ressuscitar, e que também não foi o primeiro a ressuscitar e subir ao céu, pois Moisés foi antes, torna-se evidente que o sentido aqui é de importância. A expressão é equivalente à mesma que se usa para governantes, quando se diz o primeiro homem da nação, a primeira dama. A morte e a ressurreição de Jesus é a primeira em importância, pois nos garante que haverá a ressurreição dos fiéis para a vida eterna. O ensino bíblico para a solução da morte é a ressurreição. Os que morreram ainda não receberam a vida eterna. Veja o que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os filhos fiéis de Deus ainda não foram recompensados. A mesma ideia de ressurreição aparece em Isaías capítulo 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Paulo, falando no contexto da volta de Jesus a essa terra, diz que naquele momento acontecerá a ressurreição daqueles que estão em suas sepulturas, dormindo, aguardando serem acordados pelo Senhor Jesus. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 e 16. Esta é a esperança dos cristãos. Se a morte arrancou de você alguém muito especial, tenha certeza de que ele está dormindo. O corpo voltou a ser pó da terra e o sopro de vida voltou para Deus. Quem morreu não tem mais consciência de nada, não sofre, nem se alegra, não tem frio, nem fome, apenas descansa no Senhor. No final do Apocalipse, quando João nos descreve o que acontecerá depois da volta de Jesus, a Bíblia nos diz, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 e o verso 14. A segunda morte é a morte eterna, sem fim. A primeira morte é a do sono, de onde todos os seres humanos serão acordados. Mas para os infiéis que participarem da segunda morte, não há mais despertar. Ela representa o fim de todas as coisas. E todas as mortes terão fim. Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. A vida eterna é prometida a todos que creem. O diabo é tão mentiroso que quer fazer com que as pessoas acreditem que mesmo não crendo em Cristo, é possível viver eternamente, ainda que seja no inferno. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Na volta de Jesus, milagres maravilhosos acontecerão e a ressurreição dos mortos é um deles. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 23, a Bíblia apresenta a solução de Deus para o problema do pecado. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Neste dia, o choro se transformará em sorriso. Mães que perderam seus filhos poderão abraçá-los novamente. Filhos reencontrarão seus pais. Maridos se encontrarão com suas esposas e esposas com seus maridos. Os órfãos e abandonados terão para sempre uma família. Deus dará ao ser humano tudo aquilo que Ele quis que o ser humano sempre tivesse. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, a Bíblia nos diz, Todos os que aceitarem a Jesus como Senhor da sua vida e reconhecerem que Ele nos salvou e, assim, decidem viver de acordo com a vontade de Deus e morrerem nessa vida, verão-se cumprir a poderosa promessa da ressurreição. Essa é a grande esperança. Essa é a grande certeza. Está você triste por causa da morte de alguém que foi especial e importante para você? Prepare-se. O Senhor Jesus voltará logo. Guarde em seu coração as boas lembranças apenas. E não se esqueça que a morte é apenas um sono. Diante dos seus olhos estão as verdades de Deus para as grandes questões deste mundo. Neste momento, uma decisão precisa ser tomada. Não há como ficar indiferente ou mesmo em cima de um muro, sem saber qual lado descer. Escolha ficar ao lado da verdade. Deus tem aberto diante dos seus olhos o plano que Ele tem para este mundo mau. A morte não é o final de tudo. Ainda existe esperança. E porque existe essa esperança, eu quero nesse momento lhe convidar a orar comigo. Pai de amor, entendemos na Tua palavra que existe uma solução para o problema da morte. A ressurreição. E é com essa esperança que eu entrego a vida de cada filho Teu nas Tuas mãos. Nós confiamos e acreditamos na Tua volta. E sabemos que em breve a morte não mais existirá. Fica conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Desde o primeiro pecado, o sacrifício de animais simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. O santuário aponta para a realidade do pecado, a graça de Deus. No Novo Testamento, há uma mudança no acesso a Deus. Mas o que significa o santuário? E por que é que antigamente o povo de Israel precisava realizar o sacrifício de animais? Deus aprovava tais práticas? Para saber as respostas a estas perguntas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o Fim Revelado.